Fala, nação benfiquista. Se você quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso curioso Benfica, não esqueça de se inscrever no nosso canal Notícias do Benfica. Deixe o seu like, comente o que achou do vídeo e ative o sino das notificações na opção Todas, para não perder nenhum detalhe. Vamos às notícias. João Mário, que completou sua terceira temporada no Benfica, está considerando a possibilidade de deixar o clube no verão, quando a janela de transferências será reaberta, caso surja uma oferta atraente e com um projeto interessante, conforme noticiado pelo jornal A Bola na edição desta segunda-feira. O jogador português de 31 anos está satisfeito na luz, mas está avaliando uma possível mudança, já pensando em uma fase mais avançada de sua carreira, especialmente porque seu atual contrato com as águias é válido apenas por mais duas temporadas. Com as principais ligas europeias apresentando possibilidades limitadas devido ao alto salário que recebe na luz, o futuro de João Mário pode envolver outros mercados, como Arábia Saudita, Estados Unidos ou Turquia. O atleta reconhece que está em um momento crucial de sua carreira, onde decisões sobre seu futuro precisam ser tomadas com cuidado. A possibilidade de jogar em outros mercados oferece não apenas um novo desafio profissional, mas também a chance de explorar novas culturas e experiências de vida. Adicionalmente, o Benfica também precisará considerar suas opções. A eventual saída de João Mário abriria espaço para novos talentos, mas também representaria a perda de um jogador experiente e com um histórico de desempenho consistente. O clube poderá precisar buscar reforços para manter a competitividade na próxima temporada. Enquanto o futuro de João Mário permanece incerto, uma coisa é clara, seu comprometimento e profissionalismo continuarão a guiá-lo, seja permanecendo no Benfica ou explorando novas oportunidades em outras ligas ao redor do mundo.